Olá! Hora de passarmos a Semana Limpo! A semana foi marcada por mortes chocantes, como a de Josmar Derfo, encontrado carbonizado em seu carro na localidade de Paciência dos Neves, interior de Canoinhas. Ele tinha 30 anos. Já em Três Barras, na manhã de segunda-feira, Rosicler Caetano da Silva, de 53 anos, morreu quando o veículo em que ela estava, como carona, capotou várias vezes na Avenida Abraham Mussi. O motorista disse que houve uma falha mecânica que provocou o acidente. Dário Batista da Cruz, de 41 anos, morreu em um acidente registrado na BR-280, próximo à Fazenda Batatais, em Três Barras. O caso envolveu três veículos e dez pessoas na noite de domingo. Foi identificado como Giamma Coski, o jovem de 22 anos, que morreu por volta das quatro da manhã de sexta, em um acidente de trânsito registrado no quilômetro 45 da SC-477, em Papanduva. A vítima conduzia uma motocicleta e colidiu frontalmente contra um caminhão. Um homem foi encontrado morto em casa com sinais de lesão na cabeça, no bairro Panorama, em União da Vitória. O caso segue sob investigação para determinar as circunstâncias da morte e possíveis responsáveis. Uma briga na madrugada de domingo, na rua Vidal Ramos, centro de Canoinhas, fez com que o motorista de um Fiat Strada, que estava estacionado corretamente à margem da via, tivesse sido atingido por um veículo celta com placas de piem no Paraná. O causador da batida fugiu do local. Segundo a polícia apurou, o celta foi atacado por frequentadores de uma conveniência que teriam brigado com o motorista. O condutor de um Uno, que aparentemente via a cena, também bateu em um veículo parado e fugiu. A polícia já identificou os infratores. De 12 projetos de lei que compõem o novo plano diretor de Canoinhas, duas leis, já aprovadas e sancionadas, entraram em vigor nesta semana. Elas versam sobre o zoneamento e a ocupação do perímetro urbano de Canoinhas. A Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina divulgou estatísticas referentes à cobertura vacinal contra a gripe em grupos prioritários. Os dados mostram que no Planalto Norte, Iriniópolis foi o município com maior adesão, com 89,5% de cobertura vacinal. Em Canoinhas, a adesão foi de apenas 47,6% nos grupos prioritários. Nelson Alves Martins, de 65 anos, foi encontrado morto em um açude do interior de Major Vieira. A Polícia Civil investiga a morte. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Você já sabe onde encontrar. É na Galeria Bandi. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Bandi, veste você, veste a vida. Um ladrão invadiu uma loja de conveniências de um posto de combustíveis de Canoinhas e furtou bebidas e doces. Ele usava plástico filme para tentar esconder o rosto. Já em Mafra, um caminhão F4000 desgovernado atingiu 10 veículos em uma das principais ruas do centro da cidade. Segundo o motorista, os freios falharam. Ninguém ficou ferido. A prefeita Juliana Maciel Roof anunciou nesta semana que 12 ruas terão texos pavimentados nos próximos meses. Rua Almeida Cardoso, Bernardo Olsen, Henrique Sorg, Mercedes Corte, Otávio Tabalipa, Clemente Procopiak, João Maria dos Santos, Fauri de Lima, Azir Cordeiro, Teodoro Minucci, Antônio Groscoff e Estrada Geral do Salto da Goa Verde. Bandidos assaltaram uma loja de imóveis em Monte Castelo na quarta-feira. Durante o assalto, os criminosos levaram armas, entre elas um revólver, um fuzil e armas de coleção, joias e moedas antigas. Dois deles foram presos. Os demais fugiram para uma área de mata. O material roubado foi recuperado. Policiais rodoviários federais flagraram na noite de terça-feira, na BR-116, em São Cristóvão do Sul, uma picape em Sanfronia com a placa adulterada com fita adesiva, cor preta. O veículo tinha placas de Papanduva. E falando em Papanduva, os municípios de Papanduva e Monte Castelo firmaram termos de ajustamento de conduta TAC com o Ministério Público de Santa Catarina para revisarem seus planos diretores. A revisão deve ser feita a cada 10 anos conforme o Estatuto da Cidade. A inobservância dessa regra pode configurar improbidade administrativa pelo prefeito. Nas duas cidades, os prazos para análise das leis já haviam vencido. E a gente termina com imagens das comemorações para os 10 anos da Academia de Letras do Brasil, seccional de Canoinhas. A celebração aconteceu no sábado passado. Vida longa à nossa Academia de Letras. Ótima semana e até a próxima!